Fala galera, bem-vindos a mais um Mais Rápido e no vídeo de hoje quero te responder de uma vez por todas a seguinte pergunta Qual veículo elétrico precisa de emplacar e qual precisa de habilitação? O que eu preciso fazer para andar normal em dia com o meu veículo elétrico? Pois é, a gente fez uma pesquisa bem extensa aqui com leis que entraram em vigor agora em abril de 2022 Então é um vídeo bem recente, é um vídeo que deu trabalho, mas a gente vai explicar tudo para você E com certeza você vai entender tudo sobre isso Pessoal, a gente soltou um vídeo lá em janeiro de 2021, então tem mais de um ano Falando na época todas as resoluções e leis que ditavam aí essa questão de habilitação e também de legislação de mobilidade elétrica em geral Porém, depois disso já tiveram duas novas resoluções que mudaram e até cancelaram aquelas resoluções lá Para poder trazer novas coisas E muitas pessoas inclusive tiveram problemas com seus veículos apreendidos por não saber dessas mudanças E a gente vai trazer elas no vídeo de hoje A gente fez todas as pesquisas e vamos te mostrar agora em resoluções direto do diário oficial Assim, mais atual que isso, impossível, para você entender o que está acontecendo Sem mais delongas, eu quero te mostrar Lá em janeiro do ano passado, 2021 A gente mostrou as leis que eram na época a resolução 315 que tinha sido auditada em 2009 E também a resolução 465 que era de 2013 Mas logo depois que a gente lançou o vídeo, que foi em abril do ano passado Já lançaram aí a 842 de 2021 E agora, uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás Quando você lançou esse vídeo aqui no nosso canal Teve no dia 1º de abril Foi e começou a valer, entrou em vigor Essa nova resolução Que é a resolução 947 de 2022 E ela sim, agora ela joga todas as resoluções para baixo Como vocês veem aqui, ó Ficam revogadas todas as resoluções Que são essas que eu acabei de falar 315, 465 e 842 E essa agora é a nova resolução E a gente vai mostrar tudo para vocês Finalmente, o que está acontecendo na forma mais clara possível Sem mais delongas, vamos direto aqui Eles começam falando que é o seguinte A resolução dispõe-se sobre os ciclomotores Equipamentos de mobilidade individual Autopropelidos Bicicletas com auxílio, motor auxiliar E os equipamentos obrigatórios necessários A sua condução nas vias públicas abertas ao trânsito Então, deixando bem claro aqui Mas, eles falam no artigo 2 o seguinte Para efeitos de resolução O ciclomotor, que é justamente o que precisa, tá pessoal? Vocês têm que ter noção o seguinte O que é ciclomotor Precisa de habitação do tipo ACC E também precisa de emplacamento, tá? Ou licenciamento, como eles chamam E vale a pena dizer que no final do vídeo Eu vou falar uma coisa que realmente vai te chatear Então fica até o final Porque tem uma coisa bem importante lá Eu vou falar algumas coisas que são impossíveis de se conseguir aqui E que vai te deixar muito com ódio Do Brasil, pelo menos das leis Ou dos nossos governantes que fazem essas leis Que na minha opinião são bem ruins Então vamos lá, vamos continuar aqui Para efeitos de resolução Ciclomotor é todo veículo de duas ou três rodas Provido de motor a combustão interna Cujas cilindradas não excedam 50 cilindradas E ele fala aqui também de algumas outras coisas Mas pra gente o que importa é o seguinte Ou de motor a propulsão elétrica Com potência máxima de 4 kW Cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora Então pessoal, essa questão de 50 km por hora Eu acho que é bem difícil eles conseguirem saber Mas essa questão de 4 kW é a velocidade máxima A potência máxima, perdão Ou seja, a minha EVS Que tem aí 3 mil volts de potência Mas tem 7 mil volts de potência de pico Ela não se enquadra em ciclomotor Ela está acima Então acima do ciclomotor ela já é uma motocicleta Então ela nem precisaria de uma ACC Ela já precisaria de uma categoria A Então é basicamente o que muda aí Mas só pra vocês entenderem O que é ciclomotor aqui nesse caso Precisa de habilitação e precisa de emplacar O que não é O que está excepcionalizado Ou excetuado Não precisaria O que não é um ciclomotor Não precisa de habilitação e nem emplacar Mas ele fala aqui O que é um ciclomotor Aliás, o que é excetuado O que é excepcionalizado De ser um ciclomotor E logo de habilitação e emplacamento Eles têm duas regras básicas As primeiras é o seguinte Excetua-se da definição prevista no capu Ou seja, definição de ciclomotor Ou seja, a definição de ciclomotor Você equipa a meta de imobiliade individual Autopropelidos Sendo permitida a sua circulação Somente em áreas de circulação de pedestres Ciclovia e ciclofaixa Atendendo as seguintes condições Ou seja Essas excetuações Servem pra algumas coisas Que a gente vai mostrar aqui Mas tem que obviamente Andar na ciclofaixa Se você não tiver Se você estiver andando na rodovia Você pode ser autuado Então vocês vão ver Quais tipos de veículos se encaixam aqui Se é um veículo que anda no máximo 6 km por hora Em circulação de pedestres Então você tem que andar só 6 km por hora E no máximo de 20 km por hora Em ciclofaixa A gente sabe Que isso é difícil Se você estiver andando na 22, 25 Você não vai estar dentro da lei Mas dificilmente vão Alguém vai conseguir medir Que você está andando A mais de 20 km por hora Mas essa é a lei, tá? E no terceiro item aqui É que você tem que ter Um indicador de velocidade Tá? É... Campainha, sinalização noturna Ou seja Você tem que ter aí Velocímetro Buzina Tem que ter aí luz De farol E também luz de lanterna Tá? Só pra deixar bem claro Outra coisa que eles falam aqui São as dimensões E aí sim Entra algum item aqui Que as dimensões Largura e comprimento Iguais ou inferiores Às de cadeira de roda Especificadas Na NBR 9050-2004 Então ele fala Largura e altura Ou seja, pessoal Tá aqui a NBR 9050 E são essas especificações Que seu veículo tem que ter Abaixo Pra poder ser considerado aí Um veículo que não é Ciclomotor logo Não precisa de habilitação Então é No máximo 1,15m de comprimento E no máximo 70cm de largura Tá? A altura ele fala que não é Fala só Comprimento e largura Como vocês veem aqui Eles falam aqui, olha É... Precisa ter Veja no capu Aqui, ó Largura e comprimento Ou seja Qualquer veículo elétrico Que tenha menos de 1,15m de comprimento E 70cm de largura Automaticamente não é um ciclomotor E não precisa de habilitação E aí agora vamos lá Vamos falar O que nessa regra aqui Que é o artigo 2 Você pode andar sem habilitação Então vamos lá Primeiramente monociclos Porque eles falam aqui Que veículos automotor Tem que ter duas ou três rodas Ou seja Monociclo tem uma roda só Logo monociclo Você não precisa de habilitação Beleza? Vamos lá Continuando Veículos aí que tenham Comprimentos menores Do que uma cadeira de rodas Muitos patinetes de entrada Tem menos de 1,15m de comprimento E bem menos de 70cm de largura Ou seja Patinetes de entrada Estão aqui dentro Algumas pequenas motinhas elétricas Também Você consegue achar Com menos de 1,15m de comprimento Então na hora que comprar Você tem que medir Pelo menos em tese Para você saber aí Se a sua motinha Está dentro dessa regra aqui E não precisa de habilitação E emplacamento Então Como eu disse Algumas motinhas elétricas Com menos de 1,15m de comprimento E também Alguns patinetes elétricos Menores do que 1,15m Tem vários Com essa regra Além disso Tem uma coisa que algumas pessoas Não se atentaram É que essa regra aqui Vale para veículo de mobilidade Individual Ou seja Se você tiver aí Um patinete elétrico Que você carrega alguém O que eu acho difícil Mas Se você tiver aquelas motinhas elétricas Pequenas Que tem até Um menos de 1,15m Mas que tem A possibilidade de você levar Mais uma pessoa Ou então Um garupa Um carona ali atrás Sim Ela não é considerada Ela não é Excetuada Ela não é Excluída De ser um ciclomotor Nesse caso Se você tiver uma motinha elétrica Menos de 1,15m Só que carrega mais uma pessoa Sim Você precisa de habilitação E precisa emplacar ela Pessoal É bem bizarro isso aqui Mas eu estou aqui para passar a lei E não significa concorda com ela Aliás Eu não concordo nem um pouco Eu já vou falar um pouco mais Para vocês sobre isso Então Deixando bem claro aqui Patinetes elétricos Monociclos Patinetes pequenos Menos de 1,15m Monociclos E alguns tipos de escutas elétricas pequenas Também não precisam de habilitação Vamos continuar aqui Excetua-se também Na definição desse capu A bicicleta dotada originalmente de motor elétrico auxiliar Bem como aquela de Que tiver o dispositivo motriz agregado Posteriormente a sua estrutura Sendo permitida a circulação Em ciclovia e ciclofagem Atendida a seguintes condições Ou seja Ele fala aqui Que bicicletas elétricas Com motor elétrico auxiliar Também não precisam de habilitação Mas como assim? Pois é Ele fala aqui São bicicletas elétricas que tem no máximo 350 watts Então não pode ter mais 350 watts de potência São bicicletas elétricas que podem andar no máximo 25 km por hora E também Serem dotadas de sistema que garanta o funcionamento do motor Somente quando pedalar Não dispor de qualquer Qualquer outro dispositivo de variação de manual de potência Ou seja, acelerador E estarem dotadas de Indicador de velocidade Campainha Sinalização noturna Traseira e lateral Espelho de retrovisores Pneus em condições mínimas de segurança Usos obrigatórios de capacete De ciclista Ou seja Basicamente o que ele fala aqui É que são aquelas bicicletas Que tem pedal assistido Tá? Então Mesmo que tem aí Maior do que 1,15m de comprimento Aquelas bicicletas que não tem acelerador Que apenas aceleram Quando você pedala Então bicicletas elétricas Que tem aí Não ser acelerador Apenas pedal assistido Você não precisa também de habilitação Ivan Mas você tem uma bicicleta elétrica Que tem aí 300 watts 500 watts Ou que tem acelerador Mesmo que tenha só 300 watts Mas ela tem acelerador São aquelas famosas Souza Bike, por exemplo Pois é Pelo menos perante a lei Essas bicicletas sim Precisam de habilitação E precisam de emplacamento Habilitação nesse caso Tipo ACC Por serem consideradas ciclomotores Tá? Então aí Mais uma vez aqui Apenas bicicletas elétricas Que estão excetuadas Excluídas Do conceito de ciclomotor Bicicletas elétricas Que sejam De pedal assistido Com até 350 watts Deixando bem claro Mais coisas aqui No quarto Ele fala Que cabe só A órgãos e entidades Executivas Dos seus municípios De distrito federal No âmbito da circun Inscrições Regulamentações Enfim Já não entra mais Do que a gente quer saber Mas eu acho que deixei bem claro E agora vamos lá As disposições finais E é o que eu acho Também depois disso Primeiramente pessoal Vamos lá Patinetes elétricos Se forem maiores do que 1,15 Preciso de habilitação Emplacamento Bicicletas elétricas Se tiverem acelerador Já precisa de emplacamento Se não tiver acelerador E ela tiver menos de 350 watts Não precisa de emplacamento E habilitação Vamos lá Scooters Tipo City Coco Se tiverem mais do que 1,15 Praticamente todas tem Precisam de habilitação E emplacamento E também Vale a pena dizer Que essas bicicletas aqui Que tem Veículos que tem Menos de 1,15 Precisam ser de uso individual Então se você tiver um veículo Uma bicicleta elétrica Pequenininha de repente Ou até uma scooter Elétrica pequenininha Que tem menos de 1,15 Mas que possa carregar Mais uma pessoa Também precisa de habilitação Então são regras bem esquisitas Na minha opinião Que dão muito trabalho E antes de falar agora O que eu acho A minha opinião sobre isso Tenho que falar uma coisa Realmente é uma coisa Muito preocupante No Brasil Realmente me deixa Até vermelho de raiva Que é como Você vai fazer Algumas coisas Que são obrigatórias Por exemplo Como que você vai emplacar Uma moto Desse estilo City Coco Ou até uma bicicleta elétrica Em tese Como vocês viram aí É obrigatório Você emplacar Por exemplo Esse tipo de bicicleta aí Me fala como Que você vai chegar no Detran E falar que você Quer emplacar Esse tipo de veículo Muitas pessoas Já tentaram fazer algo do tipo Tanto em City Coco Quanto em algumas bicicletas elétricas E simplesmente O Detran fala Que não tem como Porque não tem cadastro Na base nacional de veículos Ou ainda Que aquele veículo Não tem número de chassi Enfim Vários problemas Que a lei te manda Fazer uma coisa E ao mesmo tempo O governo te impede É impossível Você conseguir fazer Ou seja É literalmente O governo te obrigando A fazer alguma coisa errada O que é realmente Assim Se você contar isso Para algumas pessoas De qualquer país Desenvolvido A pessoa vai rir E vai achar Que a gente está brincando Mas é literalmente isso Você é obrigado a emplacar E ao mesmo tempo É impossível emplacar E não é só isso Por exemplo Dos ciclomotores Como vocês viram aí Você pode andar Com a carteira ACC Que é a autorização De condição de ciclomotor Porém Na prática É muito difícil Você achar uma autoescola Perto da sua casa Ou que no Brasil inteiro Que você consiga tirar Esse tipo de ACC Que é um pouco Menos burocrática Menos cara E menos difícil De você conseguir Do que você tirar Uma carteira A Que é uma carteira Para moto Ou seja Na prática Você é praticamente Impossível Emplacar o seu veículo Dependendo do tipo de veículo E ao mesmo tempo Na prática É impossível Você tirar uma carteira ACC Sendo obrigatório Você tirar uma carteira A Que é muito mais cara É a mesma carteira Que você vai precisar Para pilotar uma moto Que chega a 300 km por hora Você vai precisar Para pilotar uma bicicleta Só porque ela carrega Mais de uma pessoa Ou porque ela tem Mais de 350 watts O que na prática É ridículo Mas Vocês vão ver agora A minha opinião E agora eu vou falar O que eu acho disso Pessoal Vocês me desculpem Se sair um palavrão aqui Mas Eu acho uma porcaria Essas regras Eu acho que são regras Estúpidas Idiotas E que não fazem nenhum sentido Eu entendo Muitas pessoas que falam Os dois lados Tem gente que fala Ivan Isso não tinha que ter regra nenhuma Tinha que deixar as pessoas Andarem e acabou Só que não é bem assim Pessoal Eu vou até me colocar Um pouco maior Para a gente conversar Um pouco sobre isso Se você deixar Não, qualquer pessoa Pode pegar Eu infelizmente Já vi diversas vezes Pessoas com citicocos Fazendo loucura Andando na ciclovia Andando no meio As pessoas quase atropelando E às vezes atropelando Pessoas e pode causar Feirements graves Então tem que ter sim Algum tipo de fiscalização Ponto Outras pessoas vão falar Não, tem que ter legislação Tem que emplacar Tá certo Na minha opinião Também não tá certo Eu acho um absurdo Você obrigar Pessoas que estão comprando Veículo aí Que não querem comprar uma moto Que não querem ter Todas as duas cabeças De emplacar Tirar a habilitação De repente jovens Que acabaram de fazer 18 anos Querem ter uma motinha dessa E fugir um pouco aí Dos problemas Que o estádio já te gera Para uma habilitação Para um emplacamento MPVI e tudo mais Então acho que os dois lados São muitos termos Qual era na minha opinião A solução perfeita E já tá sendo adotada Em alguns países Principalmente na Europa Tá Pra veículos menores Como o Citicocos Patinetes elétricos E tudo mais Na minha opinião Não se deveria emplacar Citicocos E também não se deveria Emplacar bicicletas E motos elétricas As pequenas Tá Scooters elétricas Pequenas Bicicletas e patinetes Na minha opinião Deveria emplacar Ou regulamentar O condutor Exatamente Como por exemplo Algo parecido Que acontece nos drones Como assim Eu e Ivan Quero pilotar Uma Citicocos Por exemplo Ou até uma bicicletinha elétrica Dessa só usar bike E eu não quero tirar a habilitação Eu não tenho habilitação E eu não quero tirar a habilitação Pois é Como que eu faria Pessoal Na prática eu tenho habilitação Mas só uma situação hipotética Aqui tá Eu teria que entrar No órgão do governo online E fazer um curso De 5, 6, 7 horas online Tá Pode ser Uma hora por dia Ou 7 horas no mesmo dia Um curso ali Com as regras básicas Tá Online Pra você entender O que é uma habilitação O que é O que você vai ter que fazer E como pilotar Essa moto Dentro das leis Ou essa Scooterzinha de coco Com a bicicleta Dentro das leis Isso te geraria Online mesmo Por uma taxinha pequena 50, 100 reais Uma carteira Pra autorização De você pilotar Pequenos ciclomotores Seria algo abaixo De um ciclomotor Algo do tipo Então Eu acho que seria prático E cabaria muito Que esse problema De qualquer pessoa Principalmente Adolescentes Menores de 18 anos Poderem pegar as suas motos E saindo na rua Nesse caso Se a pessoa tiver saindo na rua For maior de 18 anos E tá saindo na rua Sem essa permissão Que você adquirir online Você A pessoa tomaria Uma multa Do CPF dela Se a pessoa tivesse Essa habilitação Que poderia ser De maneira mais fácil Tirada na internet O que garantiria Que a pessoa iria Obedecer as regras Ela não precisaria tomar E ela poderia andar normalmente Então eu acho que Isso seria muito melhor Do que você Habilitar as motos Ou você emplacar as motos Você habilitar a pessoa em si E deixar as motos Tá De maneira mais tranquila Eu acho que isso seria Muito mais prático Daria pra fazer online E todo mundo conseguiria Viver de uma maneira Mais pacífica E mais Bem feita Assim como por exemplo Alguns países da Europa Já estão tomando Esse tipo de atitude Então Só pra deixar bem claro aqui Eu acho que eu consegui Deixar claro Caso muitas pessoas Não tenham entendido Eu posso fazer outro vídeo Pra explicar um pouco mais O meu ponto de vista Do jeito que tá Eu acho que é uma porcaria Mas é a regra E é do jeito que a gente Tem que ver E tem que ver E tem que agir Hoje em dia Tá pessoal Pessoal Se inscreva no canal Pra não perder novidades Como essa e outras No mundo elétrico Aqui no Brasil No mundo inteiro Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau